Uma mulher foi a manicure como sempre fazia, mas quando a profissional viu uma linha preta em sua unha, foi obrigada a chamar a ambulância. E o que começou como um momento para relaxar, terminou se transformando em um grande tormento. O que era aquela linha? Por que a mulher teve que ir para o hospital? Vamos descobrir agora mesmo! Melissa Benson tinha acabado de ser promovida. No entanto, ela não fazia ideia do que isso realmente significaria em sua vida. Todas as manhãs, ela acordava bem cedo para tomar café com seu marido, que sempre voltava para casa bem tarde, pois seguiu carreira no exército americano. Depois de comerem, os dois se despediram e entraram em seus carros para irem para o trabalho. Melissa passou todo o caminho fazendo incontáveis notas mentais do que deveria fazer quando chegasse, pois agora precisava se mostrar mais competente do que nunca, sendo a mais nova líder da equipe na urgência de publicidade onde trabalhava. Por isso, ela estava empenhando-se ao máximo. Mas isso teria sérias consequências em um futuro próximo. Mudando a Rota Ela sempre foi uma mulher muito vaidosa, mas estava se sentindo um pouco para baixo por conta de sua nova rotina e começou a esquecer de cuidar de sua saúde e de sua aparência. Melissa já não ia mais com frequência ao salão de beleza, que tanto gostava e estava tendo momentos difíceis em casa com seu marido, pois seu estresse estava atrapalhando sua relação. Já havia alguns meses que Melissa tinha sido promovida, mas ainda não havia conseguido se acostumar por completo com sua rotina. Certo dia, o casal acordou e seguiu a rotina de sempre, mas a mulher ainda não sabia que aquele dia, que parecia estar sendo como qualquer outro, na verdade iria revelar algo inesperado para ela. Ela fez incontáveis coisas em seu trabalho, pois haviam novos clientes para agradar e era por sua conta. No fim, Melissa se saiu muito bem e conseguiu atingir seus objetivos. Seu trabalho tinha acabado por hora. Mas, infelizmente, aquele dia tinha sido bem cheio e ela sabia que se fosse para casa daquele jeito, provavelmente se desentenderia com seu marido. Melissa já estava cansada disso, então resolveu que não iria para casa imediatamente após o trabalho. A mulher entrou no carro e seguiu por um caminho que há muito tempo já não fazia. Melissa estava indo para o salão de beleza, pois era o lugar onde a mulher ia toda vez que se sentia muito estressada. E naquele dia, ela sentia que realmente precisava relaxar e merecia isso. Por sorte, seu atendente favorito tinha um horário vago para encaixar Melissa naquele fim de tarde. Mas, infelizmente, ela estava em uma maré de azar. A mulher dirigiu alguns minutos até o salão de beleza, mas ao chegar lá, recebeu uma triste notícia. O homem que sempre a atendia, infelizmente, havia passado mal e resolveu ir para casa mais cedo. Uma jovem que havia acabado de ser contratada estava arrumando suas coisas para ir embora. Mas, quando viu a tristeza no olhar de Melissa e resolveu se oferecer para fazer suas unhas, a mulher ficou imensamente agradecida, pois pretendia voltar para casa com sua autoestima recuperada naquele dia. Mas, em vez disso, ela receberia uma notícia que viraria sua vida completamente de cabeça para baixo. Uma linha preta Melissa aceitou a proposta da jovem Lisa, mas estava sentindo que deveria ir embora e esperar que o homem que costumava lhe atender melhorasse. Mas ela ignorou totalmente seu sexto sentido e se sentou em uma cadeira na frente de Lisa. Melissa começou a explicar que, alguns meses atrás, ela fechou a porta em seu dedo sem querer e que gostaria de uma cor de esmalte que cobrisse a linha preta que havia se formado alguns dias depois. Melissa analisou a linha, mas sua reação foi completamente inesperada. Mesmo que Melissa tenha explicado toda a história, a profissional fez uma expressão estranha de preocupação que deixou a mulher muito intrigada. A jovem começou a analisar as outras unhas de Melissa, que pareciam saudáveis, mas ela aparentemente não se contentou com sua breve inspeção e começou a fazer várias perguntas que não pareciam ter sentido no momento. Lisa queria saber o tempo exato que aquela marca estava na unha de Melissa e se ela sentia o dedo dela normalmente. A cliente não estava entendendo nada, pois tinha acabado de contar sobre o incidente que ocasionou aquela linha preta em sua unha. Lisa finalmente revelou o que estava pensando e disse, Acredito que essa linha preta não tenha nada a ver com seu incidente com a porta e que tudo isso não passou de uma grande coincidência. Após falar isso, a mulher sugeriu que fosse apenas uma deficiência de cálcio, mas Melissa afirmou que recentemente havia ido ao médico e estava bem em relação a isso. Depois de receber essa informação, Lisa fez uma expressão ainda mais preocupante e disse que Melissa não deveria fazer as unhas naquele dia e sim ir ao médico novamente para averiguar o que realmente estava acontecendo. A mulher não estava entendendo nada, mas a verdade é que a jovem Lisa estava salvando sua vida naquele exato momento. Uma terrível doença Aquele momento, que era para ser de puro relaxamento, na verdade se tornou um grande tormento. Melissa estava com dificuldades no trabalho e em casa com seu marido e ver aquela expressão preocupante no rosto de Lisa. A fez ficar sem chão e uma crise de pânico a invadiu. A mulher desmaiou ali mesmo na cadeira. Lisa ligou imediatamente para a ambulância, enquanto isso todos no salão ficaram tentando entender o que tinha ocorrido, porque a cliente estava desmaiada. Não demorou muito até que os paramédicos chegassem fazendo diversas perguntas. Foi então que Lisa decidiu acompanhar sua cliente até o hospital. Melissa acordou atordoada em uma cama de enfermaria e estava se sentindo bem para ir para casa. Mas Lisa ficou junto dela para contar ao médico toda a situação. Pouco tempo depois, enquanto a mulher dormia, um profissional deu uma olhada na linha preta que havia surgido em sua unha e as notícias não seriam nada animadoras. Tá curioso para saber a resposta? Só não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal! Melissa permaneceu no hospital em observação e fez diversos exames para se certificar de que tudo estava bem. Foi uma análise bem aprofundada e o que ela descobriu a fez ficar completamente grata por ter ido à manicure. Depois de toda a bateria de exames, o médico que cuidava de Melissa chegou ao seu quarto para explicar que aquela linhazinha preta não foi causada por uma lesão e sim por melanoma subunguelal, uma doença muito rara e geralmente fatal, pois sempre costumava ser confundida com hematomas simples. Para a sorte de Melissa, Lisa percebeu o que era e essa terrível doença poderia ser tratada com uma grande chance de cura. Melissa começou a ficar preocupada não somente consigo mesma, como também com a carreira que tinha acabado de conquistar. No entanto, ela sabia que sem saúde não teria o que tanto almejou durante anos. O médico lhe explicou que as células cancerígenas poderiam se espalhar rapidamente pela sua corrente sanguínea e inclusive provavelmente levaria sua saúde embora aos pouquinhos. A única coisa que Melissa sentia naquele momento, além de medo, era uma gratidão imensa por Melissa ter percebido o que estava acontecendo e decidido não fazer as unhas, e sim salvar sua vida. Aquela notícia a deixou abalada. Porém, com o tratamento adequado e o apoio de seu amado marido, em pouquíssimos meses, ela conseguiu controlar a doença. E com a ajuda dele e de toda a sua família, ela conseguiu aguentar a carga pesada de seu tão sonhado trabalho. E graças a uma coincidência incrível no destino, essa história teve um grande final feliz. Lembrem-se, super curiosos, não há mal algum em prestar mais atenção a qualquer coisa que aparece de diferente em seu corpo. Isso pode ser imprescindível e até mesmo decisivo para sua vida. Veja também sobre essa criança que reclamou de dor na garganta, mas infelizmente, meses depois, sua mãe recebe uma triste notícia. Assista agora mesmo!